No vídeo de hoje, eu trago a minha finalização com o ativador de cacho no meu Crespo 4C. Se você clicou nesse vídeo, é porque você gosta de cuidar dos cabelos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aí, crespas, cacheadas, lisas, anuladas e as trançadas. Tudo bem? Beleza? Espero que sim, porque eu sempre chego com energia positiva. Você é bem-vindo, você é bem-vinda ao canal Louquinha de Black. Chegou agora e não me conhece? Meu nome é Emília Silva, sou do Rio de Janeiro. Chega mais nesse canal, que é muito bacana. Tem vídeo toda semana, mas chega fazendo aquele ritual gostosinho que me amarrou. Se inscreve, comenta, dê o seu like, ativa o sim quando eu puxar. Você será notificada pelo YouTube que Louquinha de Black acabou de puxar vídeos. Tá, querida? Bom, no vídeo de hoje é a pedido do Jack Crespo. Querido, um beijo. Muito obrigado pelo carinho, tá, meu amor? Gente, hoje eu irei testar juntinho com vocês este ativador de cachos da Embeleza. Já quero começar a apresentar para vocês qual é a proposta deste ativador. Fica aí, tá, querida? Gente, eu amo produto que contém esta embalagem porque é muito fácil de aplicar o produto. E outra coisa, aqui atrás tem algumas informações dizendo algo sobre este produto. E eu quero ler para vocês, tá, querida? Tá dizendo assim... Ai, meu coração... E aí, pronta para se apaixonar? Então, se prepara que chegou o ativador de cachos Novex Óleo de Coco. O seu mais de novo queridinho está na área para deixar seus cachos mega hidratados, ativados, definidos, sem frizz e com muito brilho. Que vai fazer seu coração bater mais forte. Gente, eu quero só ver se meu coração ainda vai bater mais forte. Bom, estou empolgada para poder testar este produto a pedido do Jack Crespo. Vamos lá? Bora lá? Bora lá? Bora lá? Bora lá? Bora lá então, tá, querida? Já sei que você está curiosa, querendo saber qual é o tratamento que eu fiz nesse cabelo hoje. Então, você fica aí nesse vídeo que já, já, depois da finalização, irei mostrar para vocês o que eu usei para fazer o tratamento nesse Crespo 4C. Tá, queira? Fica aí que eu sei que você é fofoqueira, sei que você é curiosa e quer saber quais foram os produtos que eu usei. Fica aí e aguarde. E aí, gente? O meu cabelo já está lavado, já fiz aquele tratamento, aquele ritual gostosinho que os nossos cabelos amam, que é a lavagem com shampoo, hidratei, já condicionei. Agora eu venho finalizar junto com vocês. Vamos começar vendo logo a consistência desse ativador de caixa que eu estou curiosa, querida. Gente, olha isso. Ó, eita! Percebi que ele é bem ralinho, gente. Será que vai ficar legal no meu cabelo? Bom, bora ver, né? Bora ver, bora ver, bora ver, querida! A hora é essa! Ó, meu cabelo está mega hidratado, macio, está com brilho, está com toque gostoso. Isso aqui é o efeito da hidratação, tá, meu amor? Irei dividir o cabelo pra começar a aplicar o produto. Bom, meu cabelo já está todo dividido. Vamos começar a aplicar o ativador de caixa, óleo de cocô. Gente, ele realmente é bem ralinho, bem ralinho. Vamos ver se ele irá dar conta nesse crespo 4C. Ó, eu percebo que realmente o óleo de coco se faz presente. Tem óleo de coco mesmo. Emoliente, desliza bem, desembaraça bem. Irei fazer uma fitagem, tá, gente? Isso aí, fitagem no meu crespo 4C. Irei fazer uma fitagem, tá, gente? Gente, esse ativador é bem levinho. Já estou sentindo, assim, a leveza dos meus fios com esse ativador. Ih, esqueci de passar aqui. Ai, que loucura. Ele é bem leve, desembaraça bem, o cheiro é maravilhoso. Muito cheiroso, gente. Muito cheiroso mesmo. Ó, bem levinho. Irei fazer esse processo de fitagem em todo o meu cabelo e já já volto. Bom, gente, já acabei de aplicar o produto no meu cabelo. Vamos aguardar secar. O produto é bem levinho, bem levinho mesmo. Eu estou um pouco preocupada com esse aspecto de branquiçado que está aparecendo. Mas vamos aguardar. Já já irei voltar com o meu day after e mostrar para vocês quais foram os produtos que eu usei para fazer o tratamento de hoje. Tá, queridão? Gente, estou ansiosa. Fica aí. Ó, se você está gostando desse tipo de vídeo, já faz um favorzinho de deixar seu like. Se não for inscrito, se inscreva. Para se inscrever, é de graça, é gratuito. E tamo junto. Tá, meu amor? Já já eu volto. Tchau. 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 Gente do céu, eu estou impactada com o resultado deste ativador de caixa. Gente, o meu cabelo recebeu brilho, definição, nutrição e maciez. Olha que lindeza está o meu cabelo Crespo 4C. Eu estou apaixonada a cada tratamento, a cada finalização que eu faço nesse cabelo. Eu fico assim, chocada. Gente, meu cabelo está até com balanço. Olha isso. Ai gente, que lindo. Olha, Jack Crespo, um beijo querido. Muito obrigada por fazer eu testar esse produto, porque eu já estou apaixonada. Gente, olha que maravilha. Calma aí que eu irei mostrar para vocês os componentes que eu usei para este tratamento, além do ativador de caixa. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a aplicar este ativador de caixa, não dei muita coisa, porque ele não me deu falsa caixa. Meu cabelo está muito nutrido, brilhoso, macio, com balanço e definição. E o óleo de coco realmente está presente nesse produto. Você sente quando o seu cabelo seca. Até mesmo na aplicação você sente que contém o óleo de coco. Gente, e o bom é que é 100% vegetal. Eu estou assim, apaixonada. Se eu soubesse que este ativador de caixa era tão bom, já tinha testado há muito tempo, que até então eu já conheço essa linha da embeleza e o coco. E para complementar o tratamento inicial, eu usei... Pera aí. Eu usei o shampoo. Ele é mega hidratante. Ele hidrata de verdade. O seu cabelo não fica com aquele efeito que a gente não gosta, que é a porosidade. Ele hidrata realmente. O seu cabelo fica bem maleável para poder aplicar a máscara de tratamento. Então, esse shampoo aqui, bem cheiroso, não é liberado, contém o ativo, óleo de coco. Ele é super maravilhoso para cabelos crespo, cacheados, liso e andulado. Foi esse que eu usei. E logo em seguida, depois da aplicação do shampoo, eu apliquei esta máscara nutritiva da Embeleza e Novex. Ela promete a nutrição, hidratação e a revitalização dos cabelos, dando brilho e maciez. Gente, ela é maravilhosa. Tem uma consistência legal, ó. A consistência é boa. Então, eu tratei do meu cabelo hoje com este produto. Assim que eu tirei a máscara de nutrição, eu apliquei este condicionador que nutre e hidrata os fios, selando as cutículas. Também é da linha Embeleza e Novex, óleo de coco. O que dizer desta linha coco da Embeleza? Se você já usou estes produtos, comenta aqui nesse vídeo. Eu quero saber que eu sou fofoqueira. Amo saber a novidade de cabelo. Gente, eu estou apaixonada por este ativador de cacho. Ele é muito bom. A linha inteira é bem completa para hidratar e nutrir os seus cabelos. Ok? Um beijo. Até o próximo vídeo que já já tem outro. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.